Fala pessoal, beleza? Tamo de volta para mais um vídeo e cara, o vídeo da sexta-feira foi muito legal. O pessoal gostou bastante, teve bastante visualização, que foi sobre como fazer backup usando o GBAC e usando o Service MGR, que é o Services Manager do Firebird, tá? Então se você não viu o vídeo de sexta-feira, é interessante que você veja para que você saiba do que a gente vai falar aqui, tá? Porque eu não vou explicar tudo o que eu fiz no vídeo passado nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar de uma outra coisa. Hoje a gente vai falar sobre o NBK e o Services Manager usando o NBK, tá? Então olha só, o que é o NBK? O NBK serve para que você possa fazer backup completo e incremental, beleza? Então isso quer dizer o seguinte, que você não precisa fazer o backup full do banco de dados todos os dias ou todas as vezes que você for fazer, porque você pode fazer um backup full e vários incrementais, tendo só as mudanças que aconteceram depois do último backup, tá? É muito simples fazer isso no NBK, só que tem algumas exceções, tá? Primeiro, o NBK funciona muito bem depois do Firebird 2.1.1, tá? O Firebird 2.1 saiu com erros na restauração do backup incremental, então é importante que você tenha isso em mente, tá? Outra coisa, o NBK exige que você esteja com acesso local à base de dados. Já o Gback permite que você faça isso de forma remota através do IP do servidor lá, colocando a porta do Firebird, fazendo backup, ou mesmo através do Services Manager do Firebird, que é onde você consegue usar a API do Firebird para que ele faça o backup local lá no Firebird, mesmo você estando remoto, beleza? Então, hoje a gente vai ver como o NBK funciona, a gente vai fazer teste do backup full, do backup incremental, e vai fazer teste da restauração desses casos, tanto local quanto remoto, usando o Services Manager, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, antes de começar o vídeo, eu quero passar um recado para vocês. É o seguinte, na semana que vem, a semana do dia 8, vai começar a semana de conteúdos de PSQL de graça para todas as pessoas que se inscreverem para o treinamento, tá? Se inscrever não quer dizer que você vai ter que fazer o treinamento, quer dizer que você vai receber esses conteúdos gratuitos, beleza? Então, tem bastante conteúdo para passar e por isso, na semana que vem, não vai ter conteúdo de SQL ou de Firebird normal dentro do canal, tá? Semana que vem não vai sair vídeo aqui, só vai sair vídeo de PSQL para as pessoas que estiverem inscritas. Então, se você não quer ficar sem vídeo na semana que vem, se inscreve que você vai receber todo esse conteúdo, tá? Esse conteúdo só vai ser disponibilizado para as pessoas que se pré-inscreverem e para as pessoas que já são alunos do treinamento de PSQL, beleza? Então, não quer ficar sem vídeo, não perde, se inscreve, é de graça, beleza? Então, vamos lá. Para começar, eu vou te mostrar um pouquinho como é que está o meio ambiente, tá? Eu tenho aqui na pasta e2.bk, na minha máquina, o fbsvcmgr.exe, tá? Que é o Services Manager do Firebird, é a interface que vai fazer comunicação com a API lá do servidor, beleza? Tenho aqui o nbackup, que é o que a gente vai utilizar para fazer o nosso backup local. Tem uma pasta compartilhada aqui, ó, que está no 192.680.110, pasta bkp. Eu não tenho acesso à escrita nessa pasta, somente de leitura. E tenho o meu servidor de Firebird, tá? O meu servidor de Firebird é uma VM que eu criei no VirtualBox, onde eu tenho um banco de dados, que é o banco de dados exemplo, que está na pasta c2.bd, beleza? Então, esse mesmo caminho aqui, eu criei um alias para ele, exemplo, onde ele aponta para essa pasta e esse arquivo, tranquilo? Então, eu tenho aqui a pasta backup, que é aquela pasta que está compartilhada, que está no c2.bkp, e tenho o IP do servidor aqui, que está no 192.680.110, beleza? Então, olha só, primeira coisa, vamos fazer um backup full, dar base de dados exemplo, que está na minha pasta local aqui, tá? Não está no servidor, está nesse arquivo exemplo.fdb. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, barra exemplo.fdb. Copiei, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu já tenho meu prompt aberto aqui no modo administrador, apontando para essa pasta aqui, ó. E2.bkp, que é onde estão as nossas ferramentas. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou te mostrar quais são os parâmetros do NBKP. NBKP menos interrogação, tá? É bem facinho, bem facinho, mais fácil ainda do que o GBAC de usar, beleza? Porque tem menos parâmetros. Então, o NBKP funciona da seguinte forma. Você digita NBKP e uma dessas opções que estão aqui embaixo, beleza? NBKP menos L ou menos 1, vai fazer o quê? Vai fazer o lock do banco de dados e o unlock do banco de dados. Isso quer dizer o quê? Que o banco de dados vai ficar indisponível para uso? Não. Na verdade, o seu banco de dados não vai ficar indisponível. E essa é uma das grandes vantagens do NBKP, porque você consegue usar o comando menos L para que você dê o lock na base e a base vai ficar preparada para que você faça uma cópia dela com qualquer ferramenta que você quiser utilizar. Pode ser com Cobian, pode ser com qualquer outra ferramenta, tá? Inclusive com GBAC, beleza? A partir do momento que você dá o lock, toda alteração que acontecer depois do lock na base de dados vai ficar gravada dentro de arquivo temporário, o arquivo delta que eles chamam, tá? E vai ficar sendo gravado lá. Depois que você der um lock no banco de dados, o NBKP vai pegar esse arquivo temporário e vai jogar para dentro da base oficial, beleza? Então, quando você faz o lock, você sabe que você tem um acesso exclusivo à base, porque tudo que está sendo movimentado está sendo gravado no arquivo separado, beleza? Então, essa é uma das vantagens. Só que, para fazer o backup e o restore usando o NBKP, você precisa usar só o menos B para backup e o menos R para restore, tá? Você não precisa fazer o lock porque ele faz isso automaticamente. Então, na hora que você for fazer uma restauração, você vai fazer assim, ó, NBKP menos B. Dizer qual é o nível do backup, usando esse parâmetro level, e eu já vou falar mais sobre isso. Vai dizer qual é o caminho do banco e vai dizer qual é o caminho do arquivo de backup, beleza? Então, é basicamente isso. A diferença entre isso e o GBAC é que o GBAC não tem esse level, tá? Mas isso é fundamental para a gente poder fazer um backup correto. Então, o level, ele é um valor inteiro, de zero até o valor que você quiser. Agora, como que funciona esse level? Se você colocar zero, ele vai fazer um backup completo do seu banco de dados. Se você colocar 1, por exemplo, ele vai fazer um backup contendo somente as alterações a partir do nível que você informou, menos 1. Então, se eu informei 1, ele vai pegar as mudanças a partir do zero. Então, eu fiz o backup com o nível 0, que é o nível full, total, e todas as alterações que aconteceram depois do nível 0 vão ser gravadas no nível 1. Se amanhã eu fizer um backup do nível 2, ele vai fazer um backup do banco de dados com as alterações que aconteceram a partir do nível 1, beleza? Então, para poder fazer a restauração desse banco de dados, você vai precisar informar tanto a base nível 0, tanto a base nível 1, quanto a base nível 2, beleza? Assim, ele vai ter uma cadeia de arquivos para poder fazer a restauração correta. Sabe o WinRar, quando você consegue particionar o arquivo em várias partes? Então, tem a parte 1, 2, 3, 4, 5, você tem que ter todas as partes para poder fazer a restauração, beleza? É tipo isso, só que a diferença é que dentro dos arquivos 1 e 2 vão ter só as alterações, não vai ter tudo. Então, vamos fazer um backup completo aqui, usando o nbackup. Então, eu vou fazer assim, vou limpar essa tela aqui, vou fazer assim, nbackup, menos b para fazer backup, e qual é o nível do backup? Eu quero o backup de nível 0, beleza? Nível 0, backup full. Então, o próximo parâmetro aqui é o caminho onde está o meu banco de dados que eu vou fazer o backup. Então, entre aspas aqui, vou dar um botão direito aqui para ele colar o caminho do banco que eu tinha copiado ali atrás já, tá? E aí, onde que eu vou salvar o backup? Pode ser nessa mesma pasta que eu estou, então eu só preciso colocar o nome do arquivo. Então, eu posso colocar aqui assim, exemplo.nbk, beleza? Agora, eu preciso fazer o seguinte, preciso autenticar o meu usuário, menos user sysdba, menos password master key, certo? Vamos só conferir, nbackup, menos b 0, backup full, o caminho do meu banco de dados, oficial, fdb, exemplo.nbk, user sysdba, password, opa, está errado aqui, password. Vamos colocar um s aqui a mais, né? Tirar esse w, porque o w foi a mais. Vamos colocar esse master key aqui, entre aspas, para garantir, tá? Só mais um detalhe aqui, ó, que ficou sysbda, na verdade, sysdba, né? Pelo amor de Deus, essa digitação hoje está horrível. Vamos dar o enter aqui, e aí ele já começou a fazer o backup, tá? O tempo decorrido foi de 1 segundo, beleza? Esse 1 segundo foi extremamente rápido, concorda? Para fazer um backup. O backup ficou com 104 MB, e por que ficou com 104 MB? Sendo que a base de dados tem 108, olha só, tem 108 MB aqui, tá? Porque esse backup do nbackup, ele não faz compressão, tá? Concorda comigo que o gback, ele faz um backup que fica extremamente menor, tá? Então, por esse motivo, por não ter a compressão dos dados, o nbackup faz um backup extremamente mais rápido, tá? Esse daqui foi um backup full. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vou abrir aqui meu ibexpert, e vou vir em uma tabela aqui, pode ser essa tabela atendimento, e vou vir aqui nos dados, e vou fazer o seguinte, ó, vou mudar esse valor aqui de 3 para 5, beleza? Vou dar um commit, e deixo a base aqui sendo usada, beleza? Aí, vou vir aqui, e vou fazer um novo backup, porém, vou mudar algumas coisas, ó, apertei seta para cima, só para aproveitar o comando. Então, agora vai ser um backup de nível 1, beleza? Porque assim eu digo que o nível 1 vai pegar todas as alterações do nível anterior, beleza? Então, a partir do backup full, eu vou pegar tudo que foi alterado e vou salvar nesse arquivo. Aí, vou para frente aqui. Exemplo.nbk, vou colocar exemplo n1, tá? Nível 1, beleza? User password, beleza, vou dar um enter. E agora, ele foi muito mais rápido, olha só. Inclusive, a quantidade de páginas lidas e escritas no backup anterior foi de 6.530. Aqui foi só 16, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo n1, e ele ficou com 256kbytes, porque ele gravou só aquela alteraçãozinha e mais algumas coisas para ele poder referenciar esse backup, beleza? Olha que pequenininho esse negócio aqui, ó. O que a gente precisa fazer agora, ó? Como eu falei, o nbackup, ele não faz backup remoto, beleza? Então, como seria se fosse pelo GBAC, tá? Vou apagar aqui o caminho do meu banco. E a gente sabe que lá no meu servidor, que é 192.168.0.110, dois pontos, exemplo, que é o meu banco de dados de lá, tá? Deixa eu até colocar minúsculo, ó. Exemplo. Eu posso tentar fazer essa alteração aqui, colocar aqui um n1, underline 2, só para diferenciar, beleza? Então, vou dar um enter aqui, e olha só o que acontece, ó. nbackup precisa de acesso local para o arquivo de banco de dados, beleza? Então, a gente precisa ter um acesso local, não tem jeito. Agora, a outra forma que a gente tem de fazer é usar o Services Manager do Firebird, beleza? E para fazer isso, vamos dar uma olhada nos serviços que o Service Manager tem para a gente. Então, fb, svc, mgr, menos interrogação. Tem uma cacetada de serviços, tá? Mas os que a gente vai usar aqui são esses caras aqui, ó. nbackup, que tem poucos parâmetros também, tá vendo? E tem nrest, tá? Esse nrest, na verdade, é de restauração. Então, db name e o nome dos arquivos, que vão ser backupados. Beleza? Vamos limpar essa tela aqui, e vamos fazer a conexão lá naquele nosso banco de dados que está na VM, beleza? Então, para a gente fazer isso, fb, svc, mgr, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a conexão com o Service Manager do servidor. Então, 92.168.0.110, dois pontos, service, underline, mgr. Autenticação, menos user, sysdba, menos password, entre aspas aqui, master key, só para garantir. Agora, a ação que a gente vai usar é a ação do nbackup, que é action, underline, nback, certo? Aí tem alguns parâmetros que a gente precisa informar, que é o nível, a base e onde vai ficar o arquivo de backup, beleza? Então, vamos falar primeiro a base, ifn, db name, exemplo, beleza? Vou colocar entre aspas aqui também, que daí eu consigo usar o apelido nesse caso aqui, tá? Próximo parâmetro aqui, ó, nbk level, tá? Aqui é o nível que a gente vai fazer, vou colocar o nível 0, para a gente poder fazer um backup full, e aí vamos dizer onde vai ficar o arquivo de destino, nbk file, beleza? E aí a gente pode colocar lá no c2 pontos lá do servidor, tá? Essa pasta bkp tá no c2 pontos barra bkp, beleza? E o nome do arquivo, exemplo.nbk, daqui, colocar um exemplo certo, né? E vou dar um enter. Olha só, já está fazendo backup lá para a gente, eu acredito. Vamos só confirmar aqui se ele vai dar certo. E deu certo, passou 8 segundos e ele conseguiu fazer o backup de todas as páginas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, ele até criou o exemplo .nbk lá na pasta compartilhada do servidor, certo? Se eu olhar aqui a minha vm, tá aqui o meu arquivo, beleza? E aí vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o meu ibexpert, desconectar desse banco exemplo que tem aqui, e conectar no banco exemplo da vm, tá? Olha só, 92680110, porta 3050. Aí eu vou vir aqui, ó, na tabela atendimento de novo, vou vir aqui na aba dados e mudar esse valor aqui de 3 para 5, tá? Vamos mudar de 3 para 10, só para ficar diferente do outro lá. Vou dar um commit e, beleza, tá? Já fiz a alteração. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui desse backup, só que mudando o level, tá? O level aqui vai ser, deixa eu ver, level 1, nbk file, exemplo n1, beleza? Que é o nível 1 de backup. Vou dar um enter e ele já fez o backup. Agora, eu vou fazer um novo backup do nível 2, tá? Sem fazer alteração nenhuma no banco. Só para a gente poder comparar a diferença. Então, dou um enter aqui e já fez a diferença do backup. Olha só, no primeiro backup ele fez uma leitura de 16 páginas e escreveu 16. No segundo, ele leu 10 páginas e escreveu 9, beleza? Então, porque como aqui não teve alteração nenhuma, ele teve menos coisas para poder ler, beleza? Aí vamos ver como é que ficou a nossa estrutura de pasta lá, né? Aqui vai backup, backup. Essa aqui é da pasta compartilhada, então eu tenho backup normal, backup n1, backup n2. Agora, como que seria para poder fazer a restauração desses dados aqui? Olha só, muito, muito, muito simples. Eu vou dar uma seta para cima aqui para aproveitar o comando. Vou apagar essa parte aqui, ó. Action nback, tá? Eu vou mudar para nrest, que é a restauração. Aí eu vou falar qual vai ser o db name, tá? db name, que vai ser... Deixa eu colocar aqui dentro da própria pasta do backup. Ser dois pontos barra bkp barra exemplo ponto fdb, tá? Onde vai ficar a base de dados que vai ser criada a partir da restauração. Como eu tenho três arquivos de backup, eu preciso referenciar os três, tá? Então, nbk file. Aí eu vou colocar assim, ó. C dois pontos barra bkp barra qualquer. Primeiro exemplo ponto nbk, tá? Eu posso copiar isso daqui, ó. Porque isso aqui eu vou repetir, beleza? Dar um botão direito aqui para copiar e um botão direito aqui para colar, beleza? Então, menos nbk file. Exemplo. Aí eu tenho o n1, que é o que está aqui, certo? E vou fazer também a mesma coisa, o botão direito aqui para ele colar, o n2, tá? Underline n2. Para que ele pegue todos os arquivos de backup que eu fiz para poder fazer a restauração, beleza? Aqui é só dar um enter. Dei o enter aqui, ele já restaurou o meu banco de dados. E meu banco de dados ficou exemplo ponto fdb 104 mega, beleza? Vamos tentar conectar nessa base de dados aqui, ver se ele pegou essa alteração de 10, tá? Vou desconectar aqui, vou clonar essa conexão aqui, tá? Clonando, o IP continua o mesmo. Agora, ao invés de pegar exemplo, que é o alias, vou pegar c2.bkp barra exemplo ponto fdb, beleza? Ok. E vamos tentar fazer a conexão, tá? Dois cliques aqui, conectou. Vamos abrir a tabela atendimento, data, e está aqui. Meu valor de 10 alterado, beleza? Então, dá para ver que o nbackup funciona e funciona muito bem. Agora que a gente já viu tudo como funciona, vamos ver como que é uma dica de uso que o Firebird dá para a gente, tá? A documentação do Firebird fala o seguinte para a gente, olha só. A cada mês, fazer um backup full, level 0, beleza? Só para garantir que não tenho muitas alterações conforme vai passando o tempo, beleza? Aí a gente começa com backup incremental. Backup de level 1, uma vez por semana, certo? Então, toda semana você vai ter um backup de level 1. Olha só, vamos supor, você fez o primeiro backup full lá, dia 1º do mês. Fez lá o backup full e aí, na semana seguinte, você vai fazer um backup incremental level 1. Ele vai pegar todas as alterações que teve a partir do level 0, beleza? Na terceira semana, você vai fazer um novo backup level 1. Se você faz um backup level 1, ele vai fazer um backup das alterações do banco que aconteceram desde o dia 1º do mês, certo? Do nível anterior ao nível 1. Aqui ele fala para fazer também backup diário, tá? O backup diário é de level 2. Por quê? Porque daí, vamos supor que no domingo você fez lá um backup level 1. Na segunda-feira, você vai fazer um backup level 2 que vai pegar todas as alterações a partir do level 1, certo? Na terça-feira, você vai fazer um novo backup level 2 que ele vai pegar os dados que foram alterados a partir do level 1 de novo. Ou seja, a partir de domingo. Então, domingo, segunda e na terça-feira, os dados desses dias vão ficar dentro do level 2. Na sexta-feira, você vai fazer um novo backup level 2. Então, ele vai pegar todos os dados que foram alterados desde o level 1, certo? Desde domingo. Então, vai pegar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, tudo vai estar dentro do backup level 2, 1 e 0, jóia? E aí, ele deu uma nova opção que é fazer o backup level 3 que é de hora em hora. A gente sabe que um backup level 3 vai ter, no máximo, as alterações de dentro do dia. Porque ele vai pegar o backup do dia, que é o level 2, e vai fazer um backup incremental só dessas alterações do mesmo dia. Então, de hora em hora, você pode ter as informações. Você viu que a restauração acontece extremamente rápida. Então, no caso em que seu cliente parou por algum problema, você consegue pegar um backup extremamente recente porque ele não precisou nem parar de usar o sistema dele para ter o backup feito. Você pode agendar isso no seu agendador de tarefas, na sua aplicação, fazer algum comando que, de hora em hora, faz um backup incremental assim. Beleza? Com isso daqui, você deve estar se perguntando Putz, cara, mas aí, no final do mês, eu vou ter muito arquivo para poder fazer restauração de backup. E, na verdade, não. Você vai ter, no máximo, quatro arquivos, tá? Vamos supor que lá, no dia 30 de abril, deu algum problema no seu banco de dados. Você vai ter o quê? O backup nível zero, que aconteceu no dia 1º de abril, o backup semanal, que aconteceu na última semana de abril, certo? Você tem o backup diário, que aconteceu no último dia da última semana de abril, e você tem o backup da hora, que aconteceu na última hora do último dia da última semana de abril, tá? Agora, você vai guardando alguns arquivos de backup aqui, porque, por exemplo, se o problema aconteceu às 2 horas da tarde, você pode pegar o backup da 1 da tarde e fazer restauração disso daqui, do diário, do semanal e do mensal, beleza? Então, no máximo, quatro arquivos que você vai ter aí para poder fazer restauração, que são os arquivos que você vai selecionar para restaurar. Agora, conforme vai passando o tempo e você vai vendo, por exemplo, seis meses, você vai fazendo uma limpa nesses arquivos aí para que não fique acumulando muito, beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí para saber se você está gostando do conteúdo ou não, e eu vou ficando por aqui. E não se esqueça do treinamento. Cara, é só até sexta-feira, está acabando o prazo, quem se inscrever vai receber conteúdo de PSQL, e quem não se inscrever, semana que vem vai ficar sem vídeo, beleza? Mas depois a gente volta ao normal. Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.